E aí pessoal, beleza? Então aqui tá o vídeo que eu vou fazer pra anunciar o Azira, pra vender ele, vou mostrar aí os detalhes, as coisas que já foram feitas nele, tudo direitinho, vou mostrar depois os valores, tudo que eu já fiz cada ano aí, então tá aqui ele, tá lavadinho, deixei ele bem lavadinho aí pra vocês verem, né? E os pneus também, tudo direitinho, queria mostrar então os detalhes, tem acho que três rodas que tem arranhões nelas, só que já são há seis anos atrás que era do antigo proprietário, tem uns arranhões ali embaixo, mas isso é coisa do antigo proprietário, tá? E porque eu não arranhei elas nesse prazo, deixa eu ver, essa aqui acho que tem só um detalhezinho bem pequenininho ali, quase nada no cantinho, essa aqui até tem algumas coisinhas a mais, olha só, lavei o cachorro, já deu um mijol já na roda, olha aí, o cachorro na rua, né cara? Porque não, 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 eu não parei, não tem cachorro em casa, né? E aí tá aqui ele então, bom, vamos aos, aos, mostrar o interior pra vocês, vocês averiguarem, né? Deixar aqui aberto pra vocês verem, vamos abrir as quatro portas, eu vou deixar aqui agora já o telefone de contato aqui pra vocês verem, ele, já vou mostrar a quilometragem, ó, Tudo íntegro, essas quatro peças aqui, eu pintei elas, tá? Pintei elas no, essas, das quatro portas e pintei essa aqui também, então tá tudo bem íntegro, direitinho, então eu vou ligar o flash aqui pra vocês verem, olha só, tudo direitinho, porque a original, a tinta emborrachada, ela começou a descascar, bom, isso vocês já viram no meu canal há bastante tempo, tudo direitinho, olha só o couro, ó, couro íntegro, olha aí, ó, Aqui tem até um sol pra vocês poderem ver, ó, o couro, tá? Tudo limpinho, direitinho, ar-condicionado traseiro, cortina traseira, até já vou mostrar pra vocês, tem airbag aqui, ó, ele tem airbag que estoura aqui assim, no tronco, tem airbag aqui, tem airbag também que estoura no tronco aqui por um motorista, E tudo, são dez airbags ao total, né? Ele não tem só airbag de teto, que é o lateral, ele tem airbag também pra, pra, pro, pro tronco da pessoa, né? Então aqui tá tudo direitinho, olha só a pintura, tudo direitinho, ó, aqui nesse banco do motorista, tá um pouquinho mais gasto, deixa eu ver se não vai pegar aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho mais gasto, né? Mas a quilometragem dele, cento e dez mil e um pouquinho, até deixa eu ligar ele aqui, ó, deixa eu pegar a chave, cadê a chave? Meu Deus, tô com todos os controles no bolso aqui, ó, tá aqui a chave, vamos só fazer o seguinte, ó, vamos colocar em parking e, ó, vou tirar a chave, ó, o volante recolhe, ó, tá? Vocês não, não sabem, ó, vou botar a chave aqui, ó, só, só de eu encostar aqui, ó, o volante já mexe, ó, ó, essa é a quilometragem dele, ó, cento e dez mil, duzentos e quarenta e nove quilômetros, cento e dez mil, duzentos e sessenta, digamos assim, né? Um pouquinho, né? O futuro proprietário vai fazer um test-drive. Então, tudo direitinho, aqui tá só um pouquinho, uns detalhezinhos, né, tem que só fazer aquela pintura do couro, eu ia fazer, mas acabei não fazendo, tudo direitinho, olha aí, ó, tudo funciona, tudo funciona, tudo funciona, tudo funciona, direitinho, já vou mostrar, tem todas as revisões aí direitinho, Diego Velocímetros, é, Coreia Autoservice em Porto Alegre, aqui também tem uma peça que abre, aqui tu abre o porta-mala, aqui tu abre o tanque de combustível, tudo na porta, né? Isso se torna bem caro pra produzir. Tá aqui então, tudo funcionando. Tudo direitinho, tá? Tá bem limpinho. Passei eu o produto, né, pra limpar, também passei o, ó, o step dele, ó. O step dele, o antigo dono rodou aí uns cem quilômetros, tá? E eu também rodei uns cento e quarenta e cinco quilômetros só com esse step, é original ainda. Deixa eu até ligar aqui o flashzinho, olha só. É original, tá? É o pneu Hankook KH, KH, é, K406, né? Esse é o pneu dele. Tranquilo, vem todo esse conjunto aqui. Essa luvinha eu deixei aqui, ó, pra caso precisasse, né? Não sujar as mãos. Tá aqui o triângulo, tudo direitinho. Olha só aí, ó. Tudo perfeito, né? Tudo bem isoladinho, isso aqui é tudo original de fábrica, ó. Sistema de som JBL Infinity com subwoofer traseiro. Beleza? Aqui, ó, tudo forradinho, direitinho. E, bom, vamos aos valores. Vamos aos valores dele. O que que eu... Eu... Programei pra... De valores pra falar aí pra vocês. O Azira, esse, ele tá com um pequeno suor. Deixa eu ligar ele. Um pequeno suor, tá? No setor de direção hidráulica. Pode ser que custe mil, pode ser que custe dois mil pra fazer troca de retentores. E ver nele desmontar e montar tudo mais. Então, eu ia pedir quarenta e quatro mil reais no Azira. Eu vou pedir quarenta e dois mil reais nele. Quarenta e dois mil reais. Por quê? Porque só de pneu aí tem dois mil reais. São pneus em meia-vida, Hankook. Kumo, desculpe. Ela atira aqui e o volante já volta. Memória pra dois motoristas. Sistema de som JBL Infinity. É da JBL mesmo. É muito bom o sistema de som. Vocês já viram, né? No meu canal. O que mais eu posso mostrar pra vocês aqui? Que eu já me esqueci. Tudo funcionando. Todos os bancos funcionando aí, ó. Todas as regulagens funcionando. Ele não só levanta, como ele inclina também o assento. Pode fazer isso aqui, ó. Não só baixar ou levantar. Aqui a inclinação. Tudo funcionando. Lombar também. Tudo direitinho. Aqui tá. Funciona. Ó. Funciona. Tu tem regulagem elétrica. Tudo funcionando direitinho. ESP. Tudo funcionando. Nunca ligou luz de injeção. E agora nós vamos entrar no mérito. As velas foram trocadas com noventa mil quilômetros. Deixa eu... Eu não limpei o motor, tá? Não limpei o motor, ele tá um pouquinho sujo de pó. Vocês sabem que eu sempre limpava ele direitinho. Outro detalhe aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele tem essa vareta pra abrir o capô. Não tem... Não tem nada. Olha só como tá um pouquinho sujinho, tá? Eu peguei bastante estrada. Dirigi bastante em estrada. Aí os últimos cinco mil quilômetros, né? E não parei pra limpar, né? Então, por que que eu vou pedir quarenta e dois mil? Porque essas mangueiras, a mangueira inferior, a válvula termostática são novas. O líquido de arrefecimento é da Motul, tá? O líquido de arrefecimento é da Motul. Coisa top. Produto top. Um dos melhores do mundo. E... O que que mais foi feito? Foi trocar as velas com noventa mil quilômetros. Feita a limpeza. Limpeza do TBI. Feita a limpeza de injetores. Limpeza de todo o conjunto aqui, o pessoal da AutoCoreaService fez. E... Então, tem o seu valor. Vamos lá. A suspensão. A suspensão dele. Deixa eu só ficar aqui pra não aparecer a casa dos vizinhos. Porque aqui aparece só o muro. Ninguém sabe onde é que eu tô. A suspensão dele. Vamos lá. Uns 87 mil quilômetros. Eu fiz a suspensão dele. Fiz a bucha grande da inferior. As buchas da bandeja superior. O pivô de cima e o pivô de baixo. Tudo original. Os pivôs. Os terminais eram paralelos. E os axiais originais. Tá? E todas as bieletas. As bieletas da marca Mando Mais. Também é uma divisão da Hyundai. Kia, né? Então, eu peguei. E depois, agora, com 100 mil. Troquei de novo os terminais. E agora, aí, também troquei a bucha grandona da bandeja inferior. Ela custa super caro, tá? Coloquei ela. E troquei as pastilhas com 100 mil quilômetros. Olha como eu ando tão de boas, ó. As pastilhas originais duraram 100 mil quilômetros. Você não tinha 4 milímetros de matéria. Não pode gastar. Os discos, eu vou dizer pra vocês que não tem... Olha. Não tem nem... Olha. Não tem nem uns 2 décimos de milímetros o disco. De tão tranquilo que eu sempre ando. Sempre usava freio motor e tudo mais, né? E é isso aí, pessoal. Acho que tá aí anunciado. Eu vou ver se eu dou uma passadinha, um pano com pincel. Só pra não ficar assim tão forte essa sujeira aí pro futuro dono, né? Vai levar um carro bem show. Aí o motor limpinho, direitinho. E é isso aí, ó. Isso aqui é tudo original. Tudo original nesse carro. E vamos baixar aqui. Ó, só fazer assim. Outro detalhe. Aqui vocês já viram. Que uma vez quebrou aqui embaixo, ó. Essa parte do parabarro. Que ele vem assim, né? Reto e dá a volta na roda. Eu fiz isso aqui agora de novo. Vai sair o vídeo. Mas, na sequência. Que eu fiz de nylon. Sabe aquelas tábuas de carne? Fiz de nylon. Ficou mais forte que o original. Ele tem um raspadinho ali embaixo. Tá? Vocês podem ver. Aqui também tem um detalhezinho ali, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Também tem um detalhezinho que encostou aí embaixo, ó. Deixa eu ver se tá focando. Tá, tá focando. Aqui tem um detalhezinho, mas é pouquinha coisinha ali, ó. Pegou só um negocinho. Ele não tem nenhum raspado dos lados. Vocês podem ver, ó. Não tem nada. Não tem nem riscado no... No... Dos lados, ó. Não tem nada. Os lavadores de xenon funcionam. Todos os LEDs funcionam. Tudo. O xenon funciona. Tudo direitinho. Outro detalhe porque me fez colocar esse preço um pouquinho mais é porque ele tem todos os módulos de subida dos vidros na hora de ligar o alarme. Fechamento do teto e rebatimento dos espelhos. Tudo no mesmo... Na mesma... Ligando o alarme. Aqui, então, ó. Não tem nada. Aqui parece que tem. Aqui, quando eu comprei o carro, ó. Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo. Tem duas marquinhas e só. Quando eu comprei o carro, depois de seis meses eu fui ver aquilo ali. Olha só. Aqui não tem nada, nada, nada na curva. Nada mesmo, tá? É um carro muito íntegro. Cara, aqui carro. Show. Estou vendendo ele, então. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Eu vou só mostrar pra vocês aqui um detalhe, né? Que é aquela cortina traseira. Ó a cortina traseira dele. Ó. Aqui, né? Tá perto o botão. E aí mostra lá a cortina de trás. Deixa eu ver se... Ah, não vai aparecer. Acho que, ó. Tá vendo? Funciona. Nunca trancou. Nunca... Nunca deu problema. Tá? Aqui, então, tem esse auxiliar aqui, né? Quando tu... Tu vende, desnuca ele aqui, ó. Pra não pegar sol no rosto. Olha só. Tudo original. Tudo original mesmo. Olha só. Aqui tu levanta e já liga a luz, ó. Tá? Não precisa nem apertar nada. E se tu quer desligar ela, só tu fazer assim, ó. Ele automaticamente já fecha. Aqui os detalhezinhos. Airbag. Tudo direitinho. Twitter, né? Cara, show de bola. Ah, um detalhe também. Olha só. Isso aqui eu queria mostrar pra vocês, ó. Ele não tem nenhum rachado no painel. Olha só. Nada. Olha só. Vocês estão vendo? Tem só o desenho aqui do airbag ainda. Olha lá, ó. Mas não tem nada de rachado. Nada, nada, nada. Isso aqui também faz valorizar muito o azira. Muito mesmo. Porque eles racham. Esse carro fica 99% do tempo parado no sol. Na sombra. Desculpa. E olha só aqui, ó. Não tem nenhum rachadinho. Nos aziras. No meu azira. Isso também faz valorizar ele e muito. Ó. Tira a chave. E o volante recolhe pro lugar. Tranquilo, pessoal. Isso aí é só na versão top. Ih, teto solar, né? Como vocês estão vendo. Aqui tem esses detalhezinhos. Tudo funciona. Ó. Tudo funciona. O teto solar funciona tudo direitinho também. Deixa eu até abrir ele aqui pra vocês verem. Vamos abrir ele aqui. Ó. Só basculando ele. Fecha de novo. E abre ele aqui, ó. Segura uns dois segundos. Depois ele já vai automático. Tranquilo. Agora também, ó. Segura, ó. Dois segundos e já pode... Ele não fecha a parte da cortina, né? Daí tu tem que fazer assim, né? Show de bola, né? Isso aí. Tem aquela luz ali. E tem mais uma luz lá atrás. Isso aí é um... É uma máquina show de bola, cara. Tomara que o futuro proprietário aí... Possa aproveitar bem. Porque, cara... Seis anos aí, esse carro aí foi um... Um prazer. Sensor de chuva. Tem ali... Acho que fica ali, né? O sensor de farol também. De quando tá abaixando a luminosidade. Tudo direitinho. É isso aí. Show de bola. Os Asilos geralmente... É muito raro pra encontrar isso aqui funcionando. Até ficou um pouquinho sujo ali dentro. Ainda vou passar um paninho. Ele... É muito difícil de ver funcionando. Porque geralmente fica aberto. Estraga. O pessoal não arruma. E não... 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 Não corre de atrás pra arrumar, né? É isso aí. Tem um cinzeiro. Tá tudo funcionando. Porque esses dias eu coloquei o carregador de celular. Tá tudo funcionando. Madeira. Olha aí. Tudo direitinho. E só esse detalhe aí, né? Que eu falei pra vocês. Deixa eu voltar aqui assim. Do setor de direção que eu fiz baixar o preço. Beleza? O que vocês acharam aí? Se vale a pena, né? Tem gente que já tá querendo vir de São Paulo pra buscar o carro. Antes de eu ter feito esse vídeo. Tranquilo? Valeu, pessoal. Outro detalhe que eu esqueci de falar. Que eu tô só saindo ele. Foi que ele ainda continuou com aquele chorinho do rolamento, tá? O que mais foi trocado nele também foi os rolamentos do alternador. Pra ver se sanava o barulho do chorinho. Foi trocado as duas polias da correia poli-V junto com a correia poli-V. E continuava o chorinho. Então foi visto que ou é a direção hidráulica que tá com o chorinho. Ou é a polia do ar-condicionado que tá com esse chorinho, tá? E outro detalhe. Agora no inverno ele tá com um chorinho um pouquinho maior. Até esquentar. Aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio, né? Tanto que vocês podem ver. Agora tá 11 graus aqui. 11 graus mesmo. Todos os botões funcionam. Tudo aqui funciona. O uso de volume funciona. O uso do piloto automático funciona. Que é desse lado aqui. Tudo funciona. Tudo. As setas funcionam. Tudo funciona nesse carro. E como eu disse, nunca ligou a luz de injeção. Porque eu sempre faço a limpeza dos bicos a cada 20 mil quilômetros. Vocês podem acompanhar, né? Vocês sabem. E ele tem esse carro que tem seu... Ele é um carro de dono, tá? Ele não é aquele carro de um, dois anos e passa adiante. Não. Ele é um carro de dono. Então, está aí os detalhes aí. E bora lá. Valeu, pessoal. Aí tem só esse chorinho já, né? Que já tem desde 2017. Que eu sempre tentei investigar. Depois eu deixei. Que era só um chorinho de leve. Vocês já viram nos meus vídeos. E depois esse... Agora no inverno. Está dando um chorinho um pouquinho maior, assim, né? Que vocês vão ver aí quando fizer o test drive e tudo. E depois de três minutos, quatro minutos que esquenta o motor, ele some. Mas aí esses dias eu peguei um dia quente aqui no Rio Grande do Sul. Que eu liguei e ele nem deu. Deu dez segundos só um chorinho assim. E já estava mais quente, sabe? E aí parou. Beleza? Valeu, pessoal. Está aqui na garagem agora. Só esqueci de falar no vídeo, né? Esse aqui é o líquido da Motul. Ele é o Inugel Expert. Ele é azulzinho, tá? É um produto top, cara. Tem que ver o tamanho do manual que vem aqui. Acho que vem uma bíblia aqui. Tu abre aqui. Tem um baita no manual aqui. Tu consegue ver. E o líquido de transmissão automática. É o original. Pentolzinho. TF1LV. O Diego Velocímetros fez três enxáguas com 60 e 61 mil quilômetros. E depois, quase nos 90, também foi feito mais um enxáguo do óleo do câmbio, tá? Com o líquido original, né? O fluido original, Pentolzinho, que vem da Alemanha, tá? Então, está íntegro. Esse carro está íntegro. Tudo direitinho. Bom, eu vim fazer uma sessão de fotos aqui, pessoal. E esqueci de dizer, né? Ar digital de duas zonas, ó. Tem ar digital para duas pessoas. Deixa lá. Bota no modo automático. Ele vê aqui o que tu precisa. Porque hoje está frio, né? Por isso que agora ele puxou o ar interno. Ele bota o ar de fora. Ele tem o CVVT trocado. Eu comprei ele em março de 2015. No final de março de 2015, foi trocado o CVVT. Ou duas semanas depois que eu comprei. Na garantia. Não bate o CVVT. Não bate o CVVT quando faz a partida. Outro detalhe. Ele tem um barulhinho só dos tensores. Que é normal desse motor. Normal mesmo, tá? É um, dois segundos até o óleo subir. Beleza. Mas aquela rajada metralhadora do CVVT. Esse carro não tem. Porque foi trocado na garantia. Tem todos os papéis. Tem todas as revisões. Até os 50 micro-homens na concessionária. A de 60 no Diego Velocímetros. A de 70 na Alto Coreia Service em Porto Alegre. A de 80 acho que foi eu que fiz. Mas logo também já fiz mais coisa na Alto Coreia Service. A de 90 foi na Alto Coreia Service. Salvo engano. A de 100 foi eu que fiz a troca de óleo e filtros. Porém, na Alto Coreia Service depois foi... Um, duas semanas depois foi feita a troca de umas peças na suspensão. As duas pastilhas de freio da frente da marca Gold, coreana. Não da poeira. E também a sangria dos freios. Tem que ser a sangria dos freios. Tem que ser feito com módulo pra ele expulsar o óleo. Então, isso que faltou no vídeo. Agora tive que adicionar agora. E fica essa dica aí pra vocês, então. E agora nos 110 micro-homens eu não fiz. Fica aí a par do proprietário que comprar, fazer a revisão. Porém, eu vou dar os filtros. Vocês vão ver agora os filtros. Só que um detalhe. A mão de obra é só pra trocar o óleo do motor. E o filtro de óleo do motor. Caso o dono queira fazer só isso aqui. Só isso. Eu pago a mão de obra da Auto Coreia Service. Ou da Coreia Tech Garage. Que fica em Estância Velha. A Auto Coreia Service fica em Porto Alegre. Eu pago essa mão de obra. Que é só pra trocar o óleo. E o filtro de óleo do motor. Só isso. Que se o dono fizer outras coisas. Aí fica outro valor. Daí não é a minha parte. Eu já vou conversar então com esse pessoal aí da Coreia Tech Garage. E da Auto Coreia Service. Pra ficar a par. Se o futuro proprietário agora aparecer aí com o meu carro aí. Que já não vai ser meu. Vai ser do futuro proprietário. Para ele me passar o valor ali. A conta, o TED, o PIX. Pra eu fazer esse depósito pra ele desse valor. Tranquilo. Funciona tudo. Como vocês viram. A cortina elétrica traseira. E é isso aí. Olha que eu não mostrei. Tudo funciona. Tudo direitinho. Tem a tecla aqui. Tudo direitinho. Tem mais a outra mais embaixo aqui. Tudo funciona. Ele para. Claro, se tu vai botar 200 quilos de moeda aqui em cima. Ele vai baixar com peso. Mas olha, ele tem uma mola. Ele para. Olha aí. Tem um pendrive ali dentro. Logo eu já vou pegar ele pra mim. Direitinho. Olha. Tudo forradinho, cara. Tudo forradinho com coisinha. Tudo forradinho mesmo. Aqui também. Todo ele forradinho. Todo direitinho. É macio. Soft touch. Largo. O cara apoia o braço direitinho. Soft touch. Soft touch. Soft touch. Soft touch. Couro. 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 Soft touch. Aqui não vou buzinar. São buzina aí. Mas é isso aí. É o azirão aí. Tranquilão. Aqui eu acho que dá pra vocês verem um pouco melhor aí. Mais uns detalhes. Sempre é bom. Tudo direitinho. Olha aí, ó. Até agora vem um senhor perguntando quanto é que tava o carro. Ele disse... Acho que tem até um Voyage estacionado ali atrás. Ele tava ali calibrando o pneu. Quanto é que tá esse carro? Daí eu disse, ó. Vou pedir 42. Ele disse, nossa. É o preço do meu Voyage. Um Voyage, acho que deve ser... Tá ali atrás ali, ó. Aquele Voyage ali. Não sei que ano que é. Acho que deve ser um 10, 11, 12, né? É o preço do meu Voyage? Quase. Acho que é um 13 ali, um Voyage 13. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, aquele abração, hein? Um detalhe que eu não falei pra vocês, tá? Mas já foi trocado o sensor inibidor de câmbio. Eu esqueci de falar. Na Auto Coreia Service, em Porto Alegre, se trocaram o sensor inibidor de câmbio. Direitinho. E... O azira tá íntegro. Show de bola. Bah! Show de bola mesmo. Bom, pessoal. Aí, como prometido. 15... O antigo dono, né? O primeiro dono. 15 mil, 16, 17, 18, 19, 20. E o 21 atual. Cadê o aqui, ó? 21, ó. 21 atual. Aqui, Emporio Veículos. Onde é que foi comprado? Uma loja top. Pronto, tá lá. Emporio Veículos. Coloca no... No... Google. Tu vai ver o que que é carro. O azira. É o carro mais barato, né? Que tinha lá. Deixa eu só tirar aqui sem aparecer o nome do dono. Aqui, então, sem aparecer o nome do... Do primeiro proprietário, né? Ó. Foi feito em janeiro. Porque o dono viajo pra lá. Ele era um... Ele é um desembargador do TRF4 de Porto Alegre. Então, aqui, ó. Consultora da ECAOA. Foi feita a segunda, 20. A 30 também. Aí, essa daqui foi eu que fiz. Quando eu comprei o carro. Novo Hamburgo, ali, ó. Aí, depois, ali, ó. Novo Hamburgo, é de 49, né? Que é de 50. A de 60 mil, como eu tinha falado, ó. Diego Velocímetros, ali, ó. Aí, depois, a de 70 foi a Auto Coreia Service. Que eu já vou mostrar pra vocês. Que eles fizeram uma... Uma troca dessa Correia Polivê e tudo mais. Lubrificaram os freios também. Essa aqui foi feita por mim. Porque ela foi feita só... Era só lubrificantes. Filtros padrão. A de 80 mil leva em padrão. A de 90 mil também foi feita na Auto Coreia Service. Foi a que eu troquei as velas lá, né? Eles trocaram. E já aproveitei e já adiantei pra trocar também o filtro de canister. Que é do... O suspiro do tanque, né? E a cada 30 mil quilômetros esse carro. Foi trocado o filtro de combustível. Dentro das especificações com o filtro original. E essa daqui, ó. De 100 mil. Que eu fiz, ó. Daqui, eu assinei meu nome, né? E depois, mais, a Auto Coreia Service fez mais uma... Fez troca das buchas ali. E pivôs. Fez mais... Trocou também... Pivô, não. Trocou buchas. Terminal. E fizeram a troca de... Da sangria do freio. E a troca das pastilhas dianteiras gold, né? Ó, daí com 100 mil e 400. Então, deu uma diferencinha ali, ó. De 99, deu uns... Uns 600, 700 quilômetros de diferença. Tá aí tudo direitinho. Deixa eu só guardar aqui. Sem aparecer o nome do primeiro dono, né? Tá aqui, então. Aqui, ó. Manual. Vou acompanhar o manual dele. Tudo direitinho. Manual aí, tudo direitinho. Vou botar aqui, ó. Só deixei virado ali. Olha o que que mais acompanha. Manual do condutor. Tem tudo coisa do Contran também, né? As coisas pra dirigir direitinho. Tem esse cabo aqui, ó. Ó. Que é pra colocar iPod. Isso aqui é um acessório original, tá? Vem com carro. iPod. Ele tem essa conexão que é dupla ali, né? No carro. E aqui conecta no iPod. Ninguém mais usa iPod hoje em dia. Aqui também tem a troca da bateria do primeiro dono. O primeiro dono trocou a bateria, acho que em 2000 e... Ah, não me lembro quando que trocou a bateria. Eu também troquei. Tá lá no... Eu deixei lá no... Opa! Não focou aqui. Eu deixei lá no Azira, lá, então. Também a carteirinha da bateria que eu troquei depois pro Moura. Tranquilo. Coisa, né? A Hyundai Kaoa do Brasil fazia essa pastinha pra dar de brinde em todos os carros, né? Não interessava se era o i30, que era o de entrada. Ou o Hyundai Ecos V8, né? Ó, Kaoa. Hyundai. Então, são poucas marcas aí que oferecem esse dão de brinde, né? Então, eu tenho aqui um papel aí. Azira V6. Tô tirando aqui pra vocês a verem aqui. Tranquilo. Aí. Aqui são umas revisões no meio do caminho. Ó. Troca de óleo no 54. Aí depois... Depois foi feita a de 60 mil, né? No Diego Velocimo. Daí de 65 troquei o óleo também com filtro. Aí a de 70 foi feita na AutoCoreServe. Daí de 75 troquei também o óleo com filtro. Ó, o vídeo tá no YouTube. Depois com 80 mil quilômetros fiz aquela revisão. Depois eu mesmo troquei o óleo de novo. Entendeu? Daí tem a de 95 que eu não anotei. E vai ter a de 105 que foi feita na Coreia Tech Garage em instância velha também que eu não anotei. Tranquilo. Eu vou começar de trás pra frente, ó. De 100 mil. Eu não vou levantar muito, senão aparecem meus dados aqui, ó. Mas aparece aqui, ó. O que que o... Foi feito aí na... Pela AutoCoreServe, tá? Pra não aparecer meus dados. Aqui. Tudo. Essa revisão de 100 mil que eu disse que eu... Eu fiz a... A revisão e depois eles fizeram mais esses detalhes. Deixa eu só passar o celular por acá, ó. Só pra não aparecer meu nome, ó. AutoCoreServe. Isso não aparece na nota, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui foi feita uma geometria. Aqui tem nota de... Ó, das pastilhas de freio que eu comprei. Da Gold. Aí. Deixa eu ver. Essa aqui. Aí depois eu fiz a de 90 mil. Eu sempre fazia esse... Esse detalhe, olha. Só a de 90 mil. Foi gasto esse valor. Porque tem coisas a mais aí, ó. Velas. Filtro do canister. Anéria da ação. Limpeza dos eletroinjetores. Ó, novamente, ó. AutoCoreServe. Eu não vou mostrar muito. Não vou subir mais ali, senão vai aparecer o... Meu nome. Deixa eu ver mais o que que tem aqui, ó. Ó. Recibo. Que eu dei um valor ali. Deixei 700 reais. Então vamos lá. Pra de 80, ó. Novamente, ó. Tá tudo aqui, ó. A de 80 foi gasto só esse valor. Porque eu mesmo fiz a revisão em casa. Que era só isso aqui, ó. Vídeos estão no YouTube. Tranquilo. Tem vídeos que eu vou lançar ainda. Ó. Elemento filtrante aqui do Azira. Tá. Vamos ver o que que mais tem aqui. Não. Só isso. Aqui, ó. Foi feito o recal, tá? Da Hyundai. Em Novo Hamburgo. Pela consultora, a consultora Luciana aqui, ó. Tá. Tem todos os vídeos. Tá no YouTube, tá? Aí eu vou virar aqui, ó. Ó. Kit do relé da caixa. Kit de caixa com relé. Foi feito aí, ó. A... O recal, tá? Tranquilo. Esse aqui é o primeiro... A primeira fase aí do... Do recal, tá? Foi feito ali, ó. Com 72. E depois que 79, eles me atenderam pra... Pra ir lá realmente fazer, né? Isso aqui foi só pra fazer análise e solicitar peça. Na verdade, demorou. Eu que enchi o saco deles pra eles conseguirem. Aí tem tudo aqui. Os detalhezinhos, né? Ó. Tá. Aqui é. O carro tá... Eles fazem as análises ali, né? Tranquilo. Vamos lá, ó. Daí é de 70. Vamos deixar aqui. Ó. De 70 mil. Ó. Isso aqui. E isso aqui foi colocado a mais, ó. Polias auxiliares. Correia polivê. Miritec. Bustas da bandeja superior da frente. Essa aqui. Bustas da bandeja superior da frente. Aqui eu comprei umas na Concessionária Hyundai Brasil originais. E umas eu importei dos Estados Unidos originais, né? Então ficou nesse valor na época, né? Deixa eu virar aqui, ó. Aqui novamente. Alto Coreia Service. Olha aí, ó. Tá aí, então. Regular do freio. Regular do freio. Também limpeza das pinças de freio, né? Vamos ver o que tem aqui, ó. Kit. Molo da caixa de direção. Bandeira superior. Isso aí. Aqui, então, tem as peças, as buchas, ó. Que foi importada dos Estados Unidos. Minha prima trouxe. Tá ali o código dela, ó. 54,4, né? Vamos ver o que mais tem aqui. A Correia Poli V. Ó. Essa foi comprada na Hyundai Caô do Brasil. Tá tudo anotadinho aí. Tudo direitinho. Ó. Frete. Aqui o filtro. Novamente filtro. Também comprei da Mali. Aqui, então, é a da marca Ina. Tá? Ó. As polias. Eu comprei de um cara que trabalha com importação de polias da marca Ina aí, ó. Ó. No Mercado Livre. Não sei quanto é que tá hoje. Talvez tá mais caro, né? É. Acho que vem da Alemanha. E é isso aí. Não. Tem mais aqui, ó. Mais o óleo na época, né? Tudo direitinho. Tá. Daí ficou aqui. Deixa eu botar, ó. Essa aqui, então, é a revisão do Diego Velocímetros, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Revisão do Diego Velocímetros. A de 60 mil quilômetros. Deixa eu virar aqui. Então, está aqui, ó. Só pra não aparecer dados aí, né? Ó. O que foi feito? E aqui, o Diego Velocímetros, peça fornecida por mim, etc, etc, né? Tá? Daí, ó. Aqui, eu fiz novamente mais um relatório. Ficou em 1.400 na época. Ó. O que que ele fez, ó. Óleo da transmissão. Ele fez aqui um segundo enxágue na época. Deixa eu ver o que que tinha aqui. Aqui, foi um frasco de Minitec, mais o óleo na época. Aqui foi as peças que eu comprei, acho que eu levei no Diego Velocímetros, né? Na época. Isso. Ah, não. Isso aqui, não, não. Desculpa, pessoal. Isso aqui é o orçamento que eu fiz na concessionária. Tá? Aí tem isso aqui, então. Ó, que eu comprei. Isso aqui é a nota da concessionária. Os filtros aí que eu comprei, pra na época, pro Diego Velocímetros fazer a troca. O que que é isso aqui, Jorge Luiz? Pentosinho até. Ah, isso aqui eu comprei o óleo, tá? Pro Diego Velocímetros fazer o enxágue do óleo do câmbio. Vamos ver aqui. Aqui tem uns valores. Isso aqui é umas coisas que eu tinha comprado na época, tá? Não deu muito certo. Aqui também os filtros que eu comprei na época. Até imprimi, eu deixei tudo guardadinho. Olha aí. Opa, tá caindo tudo aqui. Esse daqui, eu não me lembro qual que foi a quilometragem. Deixa eu ver qual que é a quilometragem. Não mostra. Mas foi feito um... Deixa eu virar assim, pra não aparecer, ó. Na garantia. Valor de mão de obra, sem custo, nada. Ó. Motor do limpador do para-brisa. Mas, na verdade, não foi isso. Foi isso aqui, ó. Foi a boia do nível do reservatório, tá? Eles averiguaram. A própria concessionária averiguou. Aí tem aquelas coisas que eles fazem aqui, assim, ó. Que é pra não dizer, ó, o carro entrou assim. O carro tem que sair assim, né? Aqui, só pra não ver os dados. Aí também, ó, concessionária. Isso aqui foi a revisão dentro da garantia, ó. Revisão dos 50 mil na época. Ó, ficou isso aqui. Daí depois eu adicionei mais um... Um... Um militec. Tá? Vamos ver se tem mais alguns dados aqui. Tá. Isso aqui é a própria revisão em si, né? Dos 50 mil. Ó, deixa eu trazer mais pra cá pra não cair. Ó, daí tem o filtro lubrificante. Não sei o que fizer tanto papelado. Tá, beleza. Show de bola. Tá. Deixei esse papel aqui. Agora vamos pra esse aqui. Deixa eu só tapar aqui assim, ó. É a revisão da caoa também, ó. Revisão dos 40 mil quilômetros, quando eu peguei o carro. Tudo aqui, os detalhezinhos que eu coloquei aí, ó. Tá. Aí tem mais um monte de papelada. Mais um monte de papelada. Revisão dos 40 mil ali, ó. Concessionária. Tá. Depois foi trocado um braço axial. Tá. Nos 43 mil quilômetros que eles constataram. Então eu importei a peça e depois eu troquei, né? Aqui então, novamente um... A de 30 mil quilômetros, que tem os dados do antigo proprietário ainda, né? Ó. Daí eles colocaram ali, tá? O cara assinou. Pararapiriri. Aí tem umas notinhas aqui. Tem... Pediu pra trocar palhetas também na época, ó. Olha quanto é que custava uma palheta, ó. 150 reais na época. Vou virar aqui. Não sei o que que é aqui. Tá. Ele mandou fazer ali um alinhamento e tudo mais, né? É isso aí, ó. Alinhamento, garantia das peças. Dentro da Hyundai. O que que mais tem aqui? Tá. Isso aqui é mais uma notinha com coisa. Não vou subir muito por causa que tem o nome do cara aqui e tudo. Tranquilo. E aqui, novamente, o que que ele constatou? O que que é... É... Constatou lá, Aldos aí, né? Dos carros, tudo. Aqui, de novo, aqui a revisão do Luz 20. Então. Tá. Foi isso aqui. Foi visto, tá? O cara assinou. Aqui tem, novamente, as peças aí, ó. Direitinho. Aqui eu não tô subindo muito. Vocês estão... Pra não aparecer o nome do dono. Só depois que a pessoa comprar, né? Vai ficar sabendo o nome do dono. Inclusive, ele é... Que nem eu disse, né? Ele é... Aqui tem o cara que fez uma... Uma... Geometria e tal. Inclusive, ele... Ele tem livros aí. Que ele escreveu já sobre doutrina. E parte de... Que ele é desembargador. Então, ele tem... Ele tem umas boas escrituras. Aí eu já vi um pouco sobre os livros dele. Falando sobre doutrina. Um pouco da... Da parte de... De coisa. De... Judiciário e tudo mais, né? Aqui, então... A revisão dos... 10 mil km. Que a AM. Isso aqui foi eu que deixei tudo organizadinho. Ó. Cara, a revisão dos 10 mil km é... É... É básica, né? Aí tem... Tem as notinhas aqui. Daí ele pediu pra fazer um alinhamento. Tudo mais. Hum... O valor do alinhamento na época. Tá aqui o... Check-up, né? De entrada e saída do veículo. E aqui a nota de compra. Tá? Tem até a nota de compra dele. Deixa eu passar aqui assim. A nota de compra. Na Hyundai. Olha aí, ó. Tudo de jeitinho. Tem... Aparece até o carro que ele deu de entrada. Tudo. Ó. Aparece o Azira aqui, ó. Aqui na lã. Pra abrir. E... O valor do Azira que foi faturado. Veículo entregue. Ó. 20 de 4 de 2011. Então, tem todos os detalhes aqui. O que precisava. Aqui o cara falar pra ele. Tem aqui... Não vou mostrar agora, mas aparece o carro que ele deu de entrada. Pra... Pra... Pra bater, né? O valor. Tem umas assinaturas aí do CRVA. Zona Sul de Porto Alegre. Aqui falta... Aqui na verdade é a da Caô. Ali, ó. Caô Subaru, né? Hyundai e Subaru. Aí um check-up rápido. E escrito falta tapete. Provavelmente eles providenciaram o tapete aí depois. E é isso aí. E tem o papel que tá no meio das... Eu tenho o papel que tá no meio das notas de serviço também. Que é da garantia do CVVT. Que foi trocado. Então tá aí, pessoal. Aqui algumas geometrias que eu fiz. Anotei. Óleo de direção. A cada 10 mil fazia um enxágua. Fluido de freio. Só falta colocar aqui... 2 mil e... 2 mil e 21, né? Que foi trocado fluido de freio. Também na revisão dos 100 mil. Só não botei mais. Fluido radiador. Foi feito quando trocaram o CVVT. Porque tem que desmontar tudo ali o motor. Aí a Hyundai mesmo trocou. E depois em 2018 que é o que eu mostrei o motor. Bicos e TBI também aqui, ó. E depois aqui em 2000 e... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, tá certo. Essa aqui é a revisão dos 90 mil. Quando trocaram as velas já limparam os TBI. Tudo. Bom, aqui tem os tanques de combustível. Olha a média que eu fiz aqui, ó. 14,5. Olha as minhas médias aqui, ó. Tá? Essas médias aqui ainda e voltando de Porto Alegre, pegando trânsito no final do dia. Ó, essa aqui é praia. 13,9. Deixa eu ver se tem mais. Essa aqui foi uma das piores aqui. Os 6,8. Só andei na cidade mesmo. Mas esse aqui é 2021. Eu tenho outros 5 papéis aqui, né? Tenho que mostrar pra vocês. Eu vou puxando aqui, ó. De leve, tá? Pra não aparecer. O que foi feito isso aqui? Geometria. O relatório de... Ah, tá. Isso aqui é o relatório da geometria também, ó. Depois dos 93. Deixa eu ver. Ó, na Hyundai. Esse daqui foi a troca do sensor inibidor de câmbio. Na Auto Coreia Service. As bilhetes CTR foram trocadas. Tá? Relatório de serviço, ó. Geometria. Truck Center ali, né? A top pneus. O que é esse aqui? Deixa eu ver. Ah, isso aqui é 85. 85 foi só a troca de óleo e o filtro. Beleza. Aqui é o mesmo fácil, ó. Daí tem ali os... O preço, né? Dos óleos, ó. Aqui 85. Por que que eu coloquei aqui? Anel do bujão, tampa. Isso aí. Não entendi por que que eu fiz dois papéis. Talvez eu imprimi meio na loucura, aí. 84. O que que foi trocado aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Isso aqui é o... O enxague parcial do óleo do câmbio, ó. Ó, um balde transparente, a mangueira transparente. Isso aí tá tudo no YouTube. Vocês podem ver. Tá, vamos ver aqui. Ó, trocaram as mangueiras dos radiadores. Deixa eu ver. Tá tudo aqui, ó. Ó, as mangueiras originais. Até acho que tá com o símbolo dela lá dentro. Acabei de rasgar o papel aqui. Que beleza. Ó lá. Tem todas as mangueiras, os radiadores. Tudo direitinho lá embaixo. Colado na nota. Deixa eu puxar ela aqui. Tá aqui, ó. Ó, aqui embaixo tá o dos radiadores. Ali, radiador, radiador. A válvula termostática que eu também troquei original. E isso aqui foi feito aí nos radiadores. Eles também botaram os líquidos motua. Tá vendo, ó? Só aqui tem R$ 1.059,00. Entendeu? Então, por isso que eu digo. Carro de dono. Tudo. Então, tudo foi feito, ó. Continuando. Aqui, então, do alternador. Do ruidinho, daquele... Como é que se chama o... Chorim, né? Do alternador. Aqui também tem. Tem os valores ali, tudo. Aqui, atual pneus. Novamente, geometria. Vamos ver. Ah, quatro pneus novos. Eu botei com 76 mil quilômetros. Tá? Eu comprei da... Pneu Story. Tem tudo aqui, ó. É um pneu que vocês podem ver ali, ó. Tem aqui os papelada. Aqui, ó. Esse aqui tava nos pneus. Ali também eu colei. Tem o selo do Inmetro. Pneu Story. Tá tudo aqui, ó. Ó. Aí tem aqui. Geometria. Não é do pneus que eu fiz. Vamos lá. O que que é esse aqui? Serviço. Deixa eu botar aqui assim. Ah, as bieletas. Bieletas. Terminal de... Ah, esse aqui eu tenho que mostrar. Esse aqui eu tenho que mostrar, ó. Foi trocado, ó. O que eu disse, as peças, ó. Bieletas. Terminal de direção. Esquerdo, direito. Uma bandeja superior da marca Cofap. Já que já tem as duas buchas. Dois pivôs superiores original. Que daí é pro outro lado, né. Aproveitei a bandeja original e botei os pivôs originais. Desculpa. As buchas, né. Aí, ó. A bucha. Duas buchas grandes. Dois pivôs inferiores. E dois pivôs superiores. Olha só. Tudo isso aqui, quanto é que deu, ó. Então, por isso que eu digo. Carro de dono. Aí tem as peças aqui, ó. O Chuvartes que eu comprei. Tudo. O PartsNet. Aqui tem. Aqui tem a parte da Geomec. Que eu fui fazer uma geometria lá pra ver. Aí, aqui, ó. Onde é que foi comprado. As bieletas. Tudo, ó. A Alptec. Na época, comprei as bieletas. Tudo. Eu deixo tudo guardadinho, catalogado. Aí, aqui tem o filtro dos Estados Unidos. Não sei por que que eu... Acho que eu fiz... Ah, tá. Aqui eu puxei outro papel. Isso aqui é a troca de 75 mil quilômetros. Vamos lá, prosseguindo. Nossa, tá ficando pesado aqui o meu papel. Ó, a geometria. Tá. Agora, pesou o papel aqui. Deixou. Tá, o que que é isso aqui? Hyundai Kaoa. Deixa eu ver. Esse aqui é o óleo que eu comprei, ó. O fluido da transmissão automática que eu comprei na época pro Diego Velocimus fazer também. Rasguei todo o papel aqui. Aí tem alinhamento aí nos 66 mil quilômetros. 65, troca de óleo e filtro. Ó, novamente, 65. Coreia Motors. O que que foi que eu fiz aqui? Ah, tá. Isso aqui, ó. Substitui barra axial do lado esquerdo. Adicionou mais 8 milhs de brinde no ar-condicionado. Tranquilo? Que aquela ali foi a primeira vez que eu cheguei, né, no... Conheci a AutoCoreService. Ó, Diego Velocimus. Foi feito aqui 13 enxagos do óleo do câmbio. Tá. Aqui aparece, ó. Ali, ó, multifiltro. Depois que comprei os filtros também. Ó, fluido de transmissão, tudo. Vamos lá. Tá, o que que é isso aqui? Geometria. Eu sempre cuidei direitinho, hein. Tá, geometria também é o 55. Deixa eu virar aqui. Ah, arranquei toda. Vou ter que botar adesivo. Ó, esse aqui também nos 53 mil quilômetros, quando eu conheci o Diego Velocimus. Que aí ele fez isso daqui tudo, ó. Fez tudo essas peças. No 51 fiz mais uma geometria. Esse aqui acho que não tem nada. Mirome. Ah, esse aqui é produto de limpeza. O que mais tem aqui? Os 47 mil quilômetros. Deixa eu ver. Hyundai Kao. Acho que é os filtros. É, acho que é. Deixa eu ver. Tá, ó. Mais geometria. Os 46. Tudo direitinho. Aqui, deixa eu ver. Ah, esse aqui era o carro das multas do antigo dono. Parece que tinha três multas, mas ele pagou tudo direitinho. Serviço do antigo dono. Aqui tem várias coisas do antigo dono, que é alinhamento aqui, ó. Então aqui tem as médias dos tanques cheios. Ó, 2015, quando eu peguei ele, ó. As primeiras viagens que eu fiz ali, ó. Fez 12.7. Depois, no outro dia, eu lembro que eu fui pra praia. Tá na casa de um cliente. Depois fui na nossa casa da praia. Ó, daí já deu 13.5, ó. E aí foi indo, ó. Variando, variando. Variando. Depois deixa eu ver, ó. Fui pra praia. É praia mais tranqueira, né. Que é trans. Então ficou, fez 11. 11.5. E aqui foi, entrou 2016. Olha aí, ó. 2016. Não viu o que tem de média boa aqui. 11.4, ó. Aí botamos aqui. Daí depois tem 2017, continuação, né. Olha aí, estrada. 11.4. 2018. Deixa eu ver, olha aí, ó. 10.5. 11.5. 11.8. Aí 2018. A gente vira aqui, ó. Continuação. Aí 2019. Tem todos os tanques cheios aqui, ó. Direitinho. 12.5. 12.5. 12.5. Indo pra praia. A estrada de 8.5 por hora. Vamos botar aqui. Aí 2020. Aqui eu perdi o papel. Daí não deu pra dar continuidade. Tive que começar de novo o novo cálculo aqui, né. Ali, ó. Perdi a foto, né. Ó. 12.5. Tá vendo que aqui, depois que eu troquei a vela, ó. Quando eu troquei as velas com 90.000 km. As médias começaram a melhorar muito mais pra praia, ó. Ó. Começou a fazer quase, ó. 13. Deixa eu ver. Deixa eu virar aqui, ó. Ó. Daí começou a melhorar mais, né. Na hora 14, cara. Olha aqui. Nem eu acreditei, cara. Nem eu acreditei mesmo. Depois, ó. 14.5. E aí. Aqui termina, daí. Aqui tem os gastos de 2021. Tá aqui a revisão. Feita por mim mesmo, né. 303 reais. Aí depois mais toda essa revisão aqui da AutoCorea Service. 1.394. STP no tanque. Palhetas, ó. Tá vendo, ó. Em 2021 tem palhetas novas já nele, ó. Deu 75 reais. Palhetas Aerofit da coisa. Troca de óleo. 5 litros novamente, ó. 250 reais. Esse aqui eu fiz na Coreatec. Deixa eu ver aqui. Geometria, ó. No 105.000 km. Deu 90 reais. Aqui 2020, ó. Licenciamento. E-pivate. Revisão de 90 mil. Ó. 1.538 reais. Troca das bilhetas. Tudo mais. Tudo tá anotadinho, ó. Troca do sensor de inibidor de câmbio. A peça. Eu importei ela. No final ficou o valor de... De 100 reais. Mais 185 da peça. Porque eu importei ela bem antes de começar o dólar. Caro, né. Filtro de óleo. STP Full. Lâmpada de ré. A lâmpada de ré deu 5 reais. Ó. Hidratante de couro. Também. 53 reais. Tudo eu botei. Até hidratante de couro. Pra tu ter ideia. Vamos pegar aqui, ó. Agora, ó. Aqui eu levanto pra não aparecer, né. O meu... Meu nome aqui, ó. 2019. IPVA. Tudo. Troca de óleo. Tá. Troca dos braços. Geometria. Arrumar setor. De direção. Deu 300 reais. Tá. O cara deu uma... Uma olhada. E tudo direitinho. Tá. Vamos lá. Vamos passar pra outra. Olha só. Segura de 2.400. Aqui é 2018. IPVA. Licenciamento. COBE perfecline o tanque. Pintura das peças portas. Até eu botei, ó. Mão de obra minha. Troca de óleo. COBE. COBE. Geometria 3D. Dois pneus. Dois furos no pneu. Tive que fazer uma arrumação. Mas isso era os pneus antigos, né. Os pneus originais Hankook. Agora estão com cum. Ó. Dois pneus cum. Vamos ver o preço deles, ó. 1.400 e pouco. Montagem dos pneus. Geometria. Troca parcial do óleo da direção. COBE. Troca rolamento alternador. Que não era isso, o ruído. Troca da bomba d'água do limpador para a brisa. Também eles trocaram. Original. Tem esse vídeo no YouTube também. Limpeza do TBI. Troca das mangueiras do radiador. Lembra que eu te mostrei lá o pessoal. 1.059. Então esse carro é de dono. É isso que eu estou dizendo. Aqui deixa eu levantar para não aparecer. Esse aqui é o de... 2017. Esse aqui. Duas buchas superiores. COBE, óleo, limpador. Revisão. Ó, revisão de 70 mil ali, ó. 1.815, né? De 70 mil foi feito na Autocorea Service. Geometria para a perilha. Aqui, essa aqui é de 2016, ó. Olha aí, ó. Provate, licenciamento, pico. 6 litros de óleo Shell. Isso aí furou o pneu duas vezes. Remendo a frio e a quente. Revisão de 60 mil no Diego Velocimpo. Ali, ó, no meio. Mais troca parcial de óleo do câmbio. 1.402. Braço axial. Duas buchas da bandeja superior. Segura e toque marino. 2.730, né? Eu, nesse ano. Ih, ué. Não tem... Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é o do... Esse aqui é de 2015, ó. Esse aqui é de 2015. Ó, saiu por 52.212 o carro. Renovação da carteira. Até botei óculos, cara. Olha, olha só. Óculos para dirigir. Caraca. Olha de direção. HD ionizada. Revisão de 50 mil. Ali, ó. Custou 538. Hidratante do couro. Best Out também, ó. Novamente. Eu gosto de usar esse aí. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui eu só tô tapando o meu telefone, ó. Esse anúncio aqui do Azira, ó. Esse anúncio fui eu que fiz, ó. Ó. Eu queria isso. No mesmo dia que eu comprei o jornal Zero Hora, apareceu isso aqui, ó. Esse que eu marquei, ó. 41 mil quilômetros, tudo mais. Fui lá, liguei pra ele no próprio sábado. Diz, cara, me reserva terça-feira que eu vou... Bah, eu vou ir aí. Não sei o que. Fui lá. O carro é meu. Então, tem até o jornal. Olha só. Primeiro de março de 2015. No dia 5 de março de 2015 eu fechei o negócio. Então, tá aí, ó. Tem até isso aqui que eu tenho guardado. Tranquilo. Isso aqui é um documento show aí pra quem vai levar. Então, essas são as papeladas aí do Azira. Dá pra ver, né, que é um carro de dono. Tranquilo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri